O Conselho Estadual de Educação decidiu adiar a votação da proposta que impede que as escolas públicas e privadas expulsem estudantes que se envolverem em transgressões. A medida que valeria para escolas da rede pública e privada quer evitar que as instituições expulsem, suspendam ou afastem alunos que descumprirem as regras de convivência. Mas questões levantadas por conselheiros durante o encontro e até um pedido de vistas proposto pelo Sindicato dos Estabelecimentos Privados do Rio Grande do Sul, o Sinep, mudaram os rumos da votação. Quando um pai ou uma mãe matriculam seu filho, transferem parte desse poder familiar à escola para que o exerça juntamente com a sua referida autoridade institucional em prol da formação dessa criança ou adolescente. Retirar da escola a autoridade para suspender ou até mesmo transferir seria o mesmo que retirar dos pais a sua prerrogativa de impor limites e medidas disciplinares. Depois de pouco mais de uma hora de reunião, a presidente do Conselho Estadual decidiu adiar a votação. Segundo ela, a medida dará mais tempo para que os conselheiros avaliem a proposta e discutam a questão também com o Ministério Público. O Conselho Estadual de Educação, diante das manifestações havidas desde segunda-feira, considerou que é necessário que se amplie esse debate, trazendo então à discussão segmentos ainda que se dizem não ouvidos, apesar de nós termos aqui na representação do Conselho, conselheiros que representam todos os segmentos da comunidade escolar. Um novo debate sobre a questão deve acontecer ainda na semana que vem. Para a professora da Faculdade de Educação da URGS e conselheira do SED, a medida apenas garante o que já está previsto em lei. Segundo ela, a Constituição Federal torna obrigatória a permanência em escolas de crianças e adolescentes até os 17 anos. O direito à escola é defendido, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o parecer diz é que o aluno não pode ser sumariamente excluído. Ora, a própria Constituição Federal diz que a criança e o adolescente são obrigados a estar na escola, não só têm o direito, são obrigados. Se você vai excluir da escola, vai para onde? Para outra escola? E a outra escola que vai resolver a questão? Mas se o caso de transgressão envolver a criança ou o adolescente em uma infração, que é o ato equivalente ao crime para o adulto, quem decide o que acontece é a justiça e não a escola? A forma como foi colocada na imprensa foi distorcida. Foi dito que o aluno pode praticar uma infração e não ser mandado embora. Não é verdade. A infração é uma questão de justiça e de polícia. Tem que ser julgado pelos órgãos competentes. Não se trata de infração, se trata de indisciplina escolar, que é uma outra coisa. Quem também não é totalmente favorável à exclusão é o sindicato dos professores do ensino privado. Segundo o diretor do Simpro, a exclusão do aluno deve ser usada apenas como último artifício e depois esgotadas todas as tentativas de mediação do conflito. Ele defende que a escola privada dê o suporte ao professor, que se componham equipes de especialistas que possam, em conjunto com o professor, enfrentar esses conflitos nas escolas, não deixando o professor solitário nesta definição. Por isso, o sindicato afirma que é importante, sim, um trabalho pedagógico para a resolução do problema. O primeiro mês de operação do Hospital da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, registrou 8.300 atendimentos na unidade de pronto atendimento. 65% foram adultos e 35% pediátricos. Também foram realizados mais de 1.300 exames de imagem entre raio-x e tomografias. Já os atendimentos classificados como vermelho e amarelo, que são situações de maior risco, representaram 20%. E nesta fase inicial, o hospital operou com 25 leitos de observação e mais 30 de internação, contabilizando 101 internações neste período. A portaria, a ser publicada pelo Ministério da Saúde, dotará ambulâncias do SAMU com medicamentos capazes de evitar o infarto em pacientes a caminho do hospital. O remédio age de forma rápida e eficaz na desobstrução da artéria do coração, explica este médico. Nós temos um tempo hábil, em torno de 3 a 6 horas, para tratar o infarto agudo miocárdio. Lembrando a todo mundo que tempo é músculo, e se o músculo se perde, se perde vida. Só para você ter uma ideia, no momento que a gente faz um diagnóstico do infarto, a cada hora que se passa, a gente tem uma chance de 2% de morrer. Ou seja, se nós levamos 5 horas para transferir um paciente desse, a chance de morte dele é em torno de 10%. Aí entra o trombolítico. Conforme dados do Ministério da Saúde, problemas do sistema circulatório são os que mais matam no país. Acontecem anualmente no Brasil 300 mil mortes por doenças cardiovasculares. Isto representa aproximadamente um óbito a cada 3 minutos. Deste total, 40% é em consequência de infarto. A expectativa é de que os trombolíticos salvem mais de 8 mil pessoas atendidas pelo SAMU por ano no país. Principalmente em municípios que não têm acesso a serviço de angioplastia. Procedimento mais avançado para a desobstrução das veias do coração. Não é o caso de Porto Alegre, onde a rede de saúde oferece esse serviço. Desde 2011, trabalhamos então com um protocolo, implantamos um protocolo de dor torácica e de IAM, infarto agudo do miocárdio e AVC, onde a gente consegue fazer o atendimento na residência do cidadão. Confirmando o infarto, o paciente então é encaminhado para os serviços que nós temos em Porto Alegre, que foram contratualizados especialmente para atender infarto. São cinco serviços, a Santa Casa, o Hospital de Clínicas, a PUC, o Instituto de Cardiologia e o Hospital Conceição. Está com dor no peito? Essa dor no peito começou agora? O SAMU da capital registrou em 2013 mais de 38 mil atendimentos. Deste total, 340 casos foram de infarto. Alguns cuidados podem ser fundamentais para a prevenção de problemas cardíacos. Previna. Essa é a nossa mensagem. Previna, previna e previna. Previna controlando a pressão, controlando seu diabetes. Não fume e trate adequadamente seu colesterol. A Via Campesina e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tornaram pública hoje uma carta dirigida ao Papa Francisco I em que pedem o apoio para a suspensão das licenças para plantio de transgênicos no mundo. O documento, produzido com o apoio de cientistas de vários países, reúne evidências dos possíveis malefícios do uso de sementes geneticamente modificadas. O documento resume os resultados de algumas das principais pesquisas já realizadas no mundo sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais dos transgênicos. João Pedro Stedley, do MST, criticou a face pouco democrática das políticas atuais, que permitem que as empresas sejam proprietárias das sementes, o que prejudica especialmente os pequenos agricultores. Além disso, tanto ele como o pesquisador Rubens Nodari destacaram as ameaças à biodiversidade. Todas as sementes transgênicas desenvolvidas na agricultura não foi para aumentar a produtividade, foi apenas para combinar com algum veneno que a mesma empresa produz. E combinando semente transgênica com venenos, eles destroem a biodiversidade. Temos resultados, por exemplo, de efeitos danosos dos transgênicos, dos componentes da biodiversidade, por exemplo, a pênia, micorrisas, que são fungo e outros insetos benéficos, como também nós temos efeitos, estudos, onde os transgênicos causam efeitos em animais. A carta foi entregue a Francisco I em maio. Na apresentação de hoje, o secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil afirmou que a Igreja e o Papa são sensíveis ao tema. Naturalmente nós vamos distribuir essa carta que o Santo Padre já recebeu, distribuir aos bispos. E numa reunião que nós teremos em outubro, certamente abordaremos também o assunto. Ele vai se debruçar sobre o tema, ele tem interesse, nós sabemos que ele realmente estuda os documentos, ele se debruça sobre os documentos e procura depois também ouvir muito e tomar suas decisões. Certamente, se ele nos presentear com mais ortação, ele também abordará esse tema dos transgênicos. E assista no próximo bloco. Projeto aproxima crianças e adolescentes da música popular e erudita. E assista no próximo bloco.